Oi, meu nome é Alina dessa semana e está numa versão especial. Nós estamos aqui na GameXP, direto do Rock in Rio. Infelizmente, a gente não conseguiu fazer esse programa live, mas tem muita coisa acontecendo e a gente não podia deixar de comentar o grande mundial de League of Legends que está chegando nessa semana. Eu sou a Júlia Skok. Eu sou a Maximilian Rocks. E a gente vai comentar um pouquinho dessas primeiras etapas que a Team One acabou de viajar para a China e eles estão representando o nosso Brasilzão, não é mesmo? É, eles ganharam o CBLOL de uma forma bem espantosa nas últimas semanas e agora eles estão chegando com aquela composição, aquela vontade de levar esse mundial finalmente para as mãos do Brasil. Vai ser difícil? Vai. A gente vai comentar um pouco sobre quais serão os grandes desafios, principalmente na fase de entrada e essa vai ser a nossa prévia do Campeonato Mundial de League of Legends da Riot Games. No primeiro dia dos confrontos, a Team One vai enfrentar a Cloud9 porradeira. Não é uma equipe que vai ser completamente fácil deles vencerem, apesar de que a Cloud9 não está no seu melhor desempenho ultimamente. É, a Cloud9 nas últimas temporadas foi uma das equipes mais marcantes do cenário competitivo. sempre estava levando os primeiros, os segundos lugares da temporada. Agora o desempenho, a formação deles mudou, eles trouxeram coreanos, trouxeram jogadores de fora. Isso está afetando um pouquinho, eles terminaram em quinto, sexto lugar nessa temporada. Mas mesmo assim, pelos pontos, eles estão ali no terceiro lugar, entraram na fase de entrada do Campeonato Mundial e estão no grupo da Team One ao lado de outro time, mas esse talvez não tenha tanta surpresa que nem a Cloud9. Então, a gente vai falar da Direwolfs também, mas ainda para fechar um pouquinho da Cloud9, normalmente o roster dele tem nove jogadores, eles têm nove jogadores, mas pelas regras do Mundial apenas podem levar um. Assim como, por exemplo, a Team One está levando os dois midlaners, mas se eles tivessem mais jogadores, eles teriam que cortar e escolher apenas um para ser representado. O que você acha que essa questão de trazer um jogador do roster que eles estão acostumados pode mudar na dinâmica dele, da equipe? A Cloud9, eles não têm a tendência de trocar muito a composição, não durante as partidas normais, regulares. Diferente da Team One, que é super versátil. E eles fazem, a Team One faz essa dinâmica, a gente já comentou em várias edições do Anime Arena, que eles fazem essa dinâmica entre o Bruiser e o Marf. E isso ajuda muito na hora de você definir a estratégia da partida em questão. E eles vivem trocando durante as partidas, são MD5s às vezes, não na questão do Mundial. A fase de entrada, convém ressaltar que vai ser melhor de uma, mas vai ser turno e retorno. Então, a Team One vai enfrentar a Cloud9 e a LJ Die Rules duas vezes, e eles vão ter que se adaptar nessa correria de só jogar um jogo, né? É, eu acho muito legal, porque, por exemplo, para as equipes do CBLOL, eles já estavam começando a entender um pouco dessa dinâmica de Marf e Bruiser. O pessoal lá de fora não está acostumado com isso, e eu acho que vai ser uma chave muito importante para a gente, é um segredo do sucesso, de pegar eles desprevenidos, porque a dinâmica da equipe muda muito. A própria Cloud9 ficou meio surpresa, contra quem que a gente está jogando nessa fase de entrada do Mundial. E se eles forem analisar os replays do CBLOL, da participação da Team One, com certeza eles vão encontrar qual que é a chave dessa estratégia. E eu acho que esse tempo que a Team One teve para treinar, eles vão trazer alguma carta na manga, porque a gente já comentou também, que a Team One, quando eles ganharam a CBLOL, eles falaram, qual é o nosso segredo? É a meteção de louco. E isso talvez ajude bastante na hora de surpreender a Cloud9, que vai ser um grande desafio da fase de entrada para a Team One, mas eu não duvido que eles tenham essa capacidade. Lembrando que na fase de grupos do Mundial, passam os dois primeiros do grupo, que é um grupo de três. Exatamente. Então, se a Team One conseguir descolar duas vitórias contra a Dire Wolves, talvez eles consigam, inclusive, ganhar da Cloud9 e terminar em primeiro lugar, que vai facilitar muito para eles na fase seguinte. E agora, sobre o confronto da Dire Wolves, é uma equipe que o cenário brasileiro está um pouco mais familiarizado nessa questão de jogar com eles, porque a gente teve a Red no MSA e a gente viu o desempenho deles que não foi muito satisfatório. Eles ficaram entre o décimo e o primeiro lugar, se eu não me engano. E a galera está falando, ah, eu acho que contra eles vai ser mais fácil, mas eu acho que não, porque eles estão retomando o controle do cenário deles, né? A própria Dire Wolves, durante a temporada, agora, em 2017, eles estão dominando o cenário da Oceania. Antes, a gente era acostumado a ver quem? A Chiefs, nos Wild Cards, em outros eventos internacionais, e agora mudou. Talvez a dinâmica da equipe possa ter alguma coisa diferente, mas, assim, a Team One tem material para estudar, eles sabem, é só ir lá nas partidas do Campeonato da Oceania, verem qual que é a composição, como que eles podem cuidar disso, porque essa fase de entrada é muito mais estudo, você sabe contra quem que você vai jogar, e você tem esse tempo de preparação. Agora, se eles passarem para a fase seguinte, vai distribuir os vencedores de cada um dos quatro grupos, e eles vão ter muito menos tempo para se adaptar. Então, eles podem pegar a FANARIC, podem pegar a Team WE, lá da China, pegar grandes pedreiras. É a hora que, realmente, o choque desse curto período de tempo de adaptação vai pegar um pouco, porque agora, querendo ou não, você teve essa semaninha agora para poder analisar a Voids, eles vão ter um tempinho até esse final de semana, e, enfim, vamos torcer para que a Team One vença, passe e consiga encarar as equipes que vão passar das outros grupos também, porque é um sorteio, então a gente também não tem como falar. A gente sabe que vai ser pedreira, ainda mais se pegar uma equipe forte, como você mesmo citou a FANARIC, a FANARIC é uma equipe forte. Creio que a gente está torcendo muito para a Team One ganhar. Agora, eles estão representando o Brasil no Mundial, está todo o cenário brasileiro apostando. Exatamente, está todo mundo torcendo para eles, mas não vai ser fácil. A Cloud9 tem a experiência, mas a Team One já mostrou. A gente comentou durante todo o split do CBLOL o quanto eles vêm surpreendendo. A gente trouxe, inclusive, o Marf para os estúdios do The Enemy, e ele comentou várias coisas sobre como é a preparação. A Team One tem esse potencial, já mostrou isso na final do CBLOL, pegou todos os times brasileiros de surpresa. Surpreendeu muito. E o Mundial é local para eles brilharem. É quando eles têm que chegar lá na frente, bater no peito e mostrar, aqui é Brasil! Além dos jogadores, a torcida também tem um papel fundamental nesse Mundial, que é apoiar os nossos atletas. A gente está usando a hashtag GoOne, e você pode acompanhar todas as partidas dele aqui no The Enemy. A nossa cobertura vai estar disponível em todo o canal do YouTube, também no nosso site. Não se esqueça também de se inscrever no canal, clicar no sininho para receber todas as notificações, e também acessar o The Enemy, porque a gente está aqui na GameXP, a gente está no Rock in Rio, está uma loucura. Mas a gente está de olho. A gente está de olho na Team One, e olha, Marf, se você ganhar esse Mundial de LoL, vem para cá de volta, converse com a gente de volta, que a gente vai ficar muito feliz. A gente já está muito feliz para vocês, e muita boa sorte para a Team One, para o Brasil, no Mundial de League of Legends. Go One! Boa noite! 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 Boa noite!